Embora o bando avançasse com suas maldades e espalhasse um rastro de sangue, agora não tinha a menor importância. O imprescindível naquele 20 de julho de 1935 era conseguir uma rede para transportar Maria de Déa, de preferência com uma boa quantidade de chumaços de algodão e panos limpos para estancar a hemorragia. Já passavam alguns minutos da meia-noite, quando a mulher do capitão Virgulino, Maria Bonita, foi baleada gravemente nas costas. Seus algozes não eram as volantes policiais, os conhecidos macacos, mas sim comerciantes e fazendeiros que se escondiam na casa de João Cachado, tocaiados para tentar defender do ataque dos cangaceiros o povoado pernambucano de Serrinha do Catimbal, nas proximidades de Garanhão. Na véspera, Lampião mandara avisar os homens que, se não lhe enviasse o dinheiro, seria obrigado a ele mesmo ir até lá e buscar todo o dinheiro pessoalmente. Modesto, o Arraial não tinha nem ao menos um grupamento de polícia. A única autoridade de segurança de Serrinha, o comissário Inácio Bezerra, contava com um arsenal reduzido a um único rifle velho e um punhado de balas que cabia na palma da mão. Certos de que os cangaceiros, com seus equipamentos de última geração, fariam ali grandes estragos, os moradores desesperados abandonaram suas casas, tomando rumo ignorado, tão logo tiveram notícia da iminência da invasão. Os quatro homens que concordaram em ficar em Serrinha para recepcionar os cangaceiros, dispararam suas armas tão logo perceberam a presença dos cabras. Pegos de surpresa, os rapazes ficaram atônitos, principalmente quando viram o Maria se esvaindo em sangue. Outra moça também seria atingida, Maria de Ema, mas sem gravidade. E foi assim que, tateando a caatinga em meio ao breu da madrugada, os cangaceiros chegaram a outra arraial, onde conseguiram não apenas a rede, o algodão e os panos, como também quatro sertanejos, para carregar Maria até a localidade de Reacho do Saco, onde ela seria acomodada perto da lagoa do Serrote Belo, embaixo de um buzeiro. A companheira de Lampião seria tratada com o melhor da farmacopéia cangaceira. Para machucar a desabala, nada mais indicado que aplicar na ferida raspas de quixabeira e por cima um emplastro de pimenta malagueta. Havia ainda a opção de ministrar ao doente o chá de pinto, preparado da seguinte maneira. Pegava-se um filhote de galinha, um pintinho, preferencialmente vivo. Era colocado dentro de um recipiente e com um pilão amassado até se transformar em uma pasta. Aos restos mortais do bicho, era adicionada a casca cozida da folha verde da quixabeira. Por fim, a gororoba era coada em um retalho de morim, um tecido de algodão, e servida ao enfermo. Depois de beber o chá de pinto, esperava-se que o paciente vomitasse. Se isso acontecesse, era sinal de que o sangue se espalhara e em breve o felizado estaria curado. Do contrário, instaurava-se a preocupação. Mas, receio mesmo sentia os cangaceiros, quando os baleados emanavam cheiro de fezes. Perfuração nos intestinos era motivo para preparar a mortalha. Segundo uma máxima do bando, fedeu a cocô, fedeu a defunto. Jovem, forte e saudável, Maria de Déa logo se recuperou do tiro nas costas. Quatro dias depois de chegar ao Riacho do Saco, sentia-se forte o suficiente para, com os demais cangaceiros, escalar a Serra do Tará. Venci penhascos e pegar o rumo da Serra do Baique, a 70 quilômetros dali. Onde faria um pouso na casa do coiteiro José Osina, até que Maria estivesse totalmente curada. Onde faria um pouso na casa do Rio de Janeiro. Onde faria um pouso na casa do Rio de Janeiro. Obrigado.